E aí pessoal, aqui é o Dioco e eu trago mais um gameplay comentado, um gameplay onde eu mostro que às vezes você não precisa ser o D-Carry para jogar de suporte. Então é um gameplay comentado de Pyke que eu vou falar de diversas coisas, não só do jogo em si, então alguma coisa você vai aprender querendo ou não. E começando sobre o aprendizado, a gente vai falar sobre as matchups de cada lane uma a uma. Primeiro a gente tem a matchup do top de Sion contra Renekton. Essa é uma matchup que eu tenho muita dúvida, provavelmente a matchup é do Renekton, provavelmente, mas o Sion tem umas matchups estranhas contra esse tipo de campeão corpo a corpo. Eu acredito que deve ser o Renekton, o Renekton é um lane bully bem forte, por mais que o Sion seja forte, eu não acredito que ele aguente. Deve ficar no limite, mas o Renekton deve ter vantagem sim, vou colocar vantagem para o Renekton. Eu ia colocar tipo interrogação, mas eu vou colocar vantagem para o Renekton. Matchup da jungle, o Recarim contra a Kha'Zix. Essa é uma matchup estranha. A matchup de jungle normalmente não acontece tão diretamente, mas se um encontra o outro na jungle, eu dou bastante a vitória para o Recarim, simplesmente porque ele está de incendiar. Então, tipo, no 1v1 direto, provavelmente o Recarim ganha. Mas o que o Kha'Zix tem de vantagem, como ele tem um pulo no E, se ele pega o Recarim fazendo um campo ou no guijo da vida, ele tem essa vantagem. Mas 1v1 é do Recarim, 100% por ele ter incendiar. No mid, Fizz contra Yasuo. Eu não faço ideia de como essa matchup funciona. Eu acredito que é uma matchup favorável para o Fizz. É o que faz sentido para mim, já que a maior parte dos campeões corpo a corpo, o Fizz tem uma tendência a ganhar. Mas eu fico na dúvida, porque Yasuo tem uma série de matchups e skill contra a Mili. Acredito que é do Fizz. Acredito. Tem que o Yasuo está de conquistador também. E no bot, 100% a matchup é da Kha'Zix e da Nami. Eu vejo que a Nami é um suporte melhor do que o Pyke em laning phase. E a Kha'Zix é pau a pau com o EZ. Na realidade, não é que ela é pau a pau com o EZ. Ela é facilitada por ser um EZ. O EZ não tem ameaça nenhuma na Kha'Zix e o Pyke tem pouca ameaça na Kha'Zix. Então, é um jogo bem fácil para ela. Isso aqui me deixa numa situação complicada. Eu tenho duas lanes que... Uma lane que ganha, que é o top. Uma lane que eu acho que ganha, que é o mid. E um jungler que perde. Então, vai ser um jogo estranho. O que acaba acontecendo nesse jogo é o que acontece com muitos de vocês. E que, às vezes, vocês usam como desculpa para... Ah, eu não sou porque meu ADC é troll, etc, etc. O Pyke é um campeão muito peculiar. Olha, em relação a kit mesmo, se você olhar a Nami de um lado, o Pyke do outro... Obviamente, a Nami é um campeão mais completo que o Pyke no sentido de... Poder lutar fight, um sustain lane, etc, etc. O que o Pyke tem que a Nami não tem é, além da execução do dano... E além da execução do R, um dano burst interessante, estranho, né? Que é a execução. Ele tem mobilidade. E isso é o que faz com que ele consiga fazer o que nós chamamos de... Roaming. Então, você já ouviu isso mil vezes. Eu não sei como é tradução de ser em português, não. Mas você já ouviu isso milhões de vezes. Se você nunca entendeu, agora você vai entender. Então, roaming... Isso é bagulho de celular, Diogo? Não, não é bagulho de celular. Embora eu já paguei muito roaming e até hoje eu não entendi quando eu viajava muito. Então, você faz o roaming em duas situações, praticamente. Número 1. Quando a situação está boa, ou seja, você ganha a sua lane. Ganhei a lane. E aí você vai passar essa pressão para as outras lanes. Para o mid, para o top, para o bot, se não for o bot. Essa é uma situação. A outra situação que você dá roaming é quando existem janelas. Essa aqui independe se você ganhou ou não a sua lane. Porque quando você ganha a sua lane, é muito fácil. Você tem prioridade. Então, você consegue dar roaming. Existem muito mais janelas óbvias quando você ganha a sua lane. Quando você está perdendo, as janelas de roaming são muito peculiares. E geralmente elas acontecem ou porque você conseguiu uma troca boa no bot. Você está perdendo, mas conseguiu uma troca boa. Ou porque o jungler interfere. Ou porque alguém transferiu pressão para você. O que não é muito comum em solo kill. Por exemplo, essa janela no competitivo poderia ser criada como? Você tem o mid jungle ou o duo mid jungle mais forte. E o seu jungle vem e controla as regiões aqui. Que a gente chama de triângulo, né? Eu vou depois mostrar o que é o triângulo. Só de você controlar isso e o mid ficar dando meia para baixo. Ele gera uma janela de oportunidade para o pike. E a janela pode ser também um recall adversário. Um swap. Tem diversas oportunidades nesse sentido. E tem uma terceira, que é quando você tem um AD Carry safe. E quando você tem AD Carry safe, você pode ficar saindo mais vezes para o roaming. Que é o caso do EZ. Então aqui, EZ e pike é muito comum por causa disso. O EZ sozinho no bot, ele não vai morrer. Ele pode até, né? Ele não deveria morrer porque ele tem o self-peel dele. Então você consegue, de pike, mesmo sem ganhar a sua lane, aproveitar as janelas com o seu AD Carry safe. Roaming, então, é o ato de você sair da sua lane e dar um passeio pelo mapa. E normalmente você faz isso. Ou porque você ganhou a sua lane e tem muita pressão. Ou porque aparecem as janelas certas. Ou você força isso com a AD Carry safe. Dada a teoria, só vou repassar aqui. Esse aqui é considerado o triângulo da morte do controle, né? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo da morte do controle. Por quê? Porque geralmente tem uma pink aqui. Pode ter uma pink aqui. Ou hard, né? Normalmente tem o hard nesses três regiões. Então, controlar isso aqui te dá acesso a muita coisa importante no mapa. Te dá acesso a Dragon, te dá acesso a jungle adversária ou a jungle aliada, dependendo do perspectivo. E te dá acesso a gank mid. Então, é bem importante controlar esse triângulo aqui no começo do jogo. E foi ele que eu citei ali quando eu estava dando a explicação do Ron. Enfim. Então, esse jogo aqui começou sem muitas emoções, né? O Kha'Zix está aqui, show de bola. A gente foi para a lane. Acho que não foi a melhor lane face do mundo. Se eu não me engano, a gente jogou bem mal a lane, tanto eu quanto o EZ. O EZ, ele me mostrou que ele era um EZ meio estranho agora, por exemplo. Ele pegou dois e se o seu AD Carry é um AD Carry que manja do League of Legends, na hora que ele vai pegar o dois na lane aqui, a postura dele é totalmente diferente da do que o cara apresentou. Vocês vão ver agora, olha. Presta atenção. Olha para o meu posicionamento, olha para o posicionamento do cara. Perceba quando estou tentando dominar a Bush o tempo todo, olha. Eu estou o tempo todo aqui tentando entrar e dominar a Bush. O tempo todo, o tempo todo. Porque eu sei que eu vou pegar nível dois nos próximos dois minions ali. Estou ajudando ele a farmar para pegar mais rápido. Se eu quero ir para cima, eu quero ir para cima aqui. A Nami já entendeu. Vamos entender a posição de cada um. Eu quero ir para cima. Estou sendo agressivo. A Nami entendeu que eu estou sendo agressivo e está saindo fora. A Kaiser está meio na dúvida. E o EZ? O que você está fazendo, meu filho? Você vai pegar nível dois. Por que você está atrás da Wave? O que é isso? Que tipo de League of Legends está sendo jogado? Aqui eu já fiquei um pouco nervoso com o cara. Porque eu não conseguia dominar a Bush sem ele. Ele só foi andar para frente no finalzinho. E ainda deu hard punch na Wave. Então está tudo errado, mano. Podia ter aproveitado um pouco mais a janela que ele tinha. E aqui eu não entendi nada que o EZ vai fazer. Olha que gênio do League. A gente foi lá, hardou. Show. Tentei um rook e errei. Os caras pegaram nível três. Putz, vaza. Ok. Mas ainda assim, deu e errei de tentar hookar. Eles pegaram nível três. Show. A gente deu manage ruim na Wave. É a vida que acontece. Aí o que vai acontecer? Ó. O EZ que está aqui. O EZ deu TP. Putz, os caras estão fazendo algo muito errado aqui. Vamos ver o que dá para fazer então. Coloquei meu aftershock. Dei o dash para frente. É só o EZ matar o cara. Ele tomou outra bolha. E morreu. E morreu não, né? E a gente ficou numa situação precária. O cara flechou. Ele foi e se matou também. Aqui eu tinha uma certeza na minha vida. Eu deveria dar tchau ao meu ADC. Porque aparentemente ele é muito bom em tomar bolha. E eu já estava muito, muito bravo com ele desde o nível dois. Ah, falei. Quer saber de uma coisa? Vou ficar um pouquinho mais na lane. Pegar meu nível três. Ter acesso à minha habilidade do W. Que é a que ele vai serpenteando. E depois eu vou ajudar o mapa, ó. Então, Wave Neutra. Ele está batendo meu Wave. Meu Deus do céu. Ele não está nem olhando o que está acontecendo. O suporte dele não está com ele mais. Ai, Jesus. Então, eu só larguei ele e fui para o mid. Estou aí. Fiquei dançando no mid aí. Porque eu sei que essa Wave vai colidir no meio. Eu estou olhando para a nossa Wave. É um Fizz contra o Yasuo sem flash. Então, assim que o Fizz chega, ó. Ele já age agressivo para cima do Yasuo. Estou esperando. O Yasuo tentou dar Rical. A gente faz uma play meio forçada. Eu fiquei na dúvida se ele ia deixar ou não. E o cara ficou na Wave. O que você está fazendo, meu filho? Eu só segurei o que ele. Morreu. Bati a barricada. Show. O Recarim tentou entrar. A gente foi com tudo para cima dele. Praticamente morto. Quase cancelei o E dele. Se eu cancele esse E dele, tinha sido tudo de bom, pô. Por muito pouco. E se o Kha'Zix, numa manobra extremamente agressiva, está fazendo o Dragon. Muito risky, porque os caras estão na torre. Ele, tipo, marotou full. E o EZ está ficando de boa. Ele fica um pouco de CS atrás, mas ele está de boa ainda. Coitando que eu já estava perdendo a lane, né? Óbvio que eu dei tchau para o meu ADC, mas às vezes tem que dar uma olhada. Igual aqui agora. Às vezes dá um hello para ele, ó. Pegar umas stacks de Helicário. Matar um cara. Então você gankou a sua própria lane. Olha que coisa genial. Você gankou a sua própria lane, mas eu já não estou querendo ficar muito aqui, não. Estava no hard post com ele. Tchau para você, aí, ó. Vi a Nami morrendo ali, show. Passei mid, cara deu wall. Opa! O Renekton está lutando ali. Parece meio Siri, né? Mas olha o tanto de coisa que você consegue gastar do adversário só de subir e fazer as coisas. Aqui eu obrigo ele a sair debaixo da torre. Ele vai perder a suave. E com o Renekton, a gente vai quase levar a torre. Aí é o momento que você é o herói, ó. Eu vou ficar para pegar o do gol da torre? Não. Eu falei com ele. Renekton, pode pegar o gol da torre. Você é o meu jacaré lacoste. Pega esse 610, eu não preciso disso. Vou embora. E foi. Deixei o gol pra ele. Ele já comprou uma lança de shojin de cara por causa disso. Voltei para o bot? Não, o Westview está ficando de boa lá. Fica o mid novamente. Pinquei e estou esperando. Agora eu sei que o Yasu tem flash, no caso, né? Não aconteceu nada. Opa, não tem torre. O cara puxou. Então vamos conversar. Vou errar minha ult de forma triste. É a vida. O Renekton Spar nem precisava de ter lutado. Ele lutou para garantir aquilo. O EZ está na torre. Eu rapidamente vou chegar lá. E olha que interessante. O League of Legends, ele é muito disso, ó. Eu peguei a minha pressão, num jogo que além de eu estava ruim, e transferi para o top. Nisso, o Renekton pode usar o TP dele para o bot. Então, eu transferi a pressão para o top, e o top transferiu de volta. Então eu saio de uma situação que se eu ficasse o bot chupando, o Renekton não teria essa pressão, e a gente não conseguiria ter transferido de volta. Então é sempre assim o jogo. Você transfere para que te transfiram de volta, se você está numa situação ruim. Então eu não vou ficar embaixo da torre com o meu AD sofrendo. Isso é coisa de masoquista. Se eu sou um Pyke e eu posso fazer isso, ótimo. Por isso que Pyke é tão bom em solo kill, porque ele tem várias condições de vitória nele que muitos campeões não têm. Controlando a visão aqui, o cara vem fazer a galinha, eu roubo a galinha dele, o cara fica nervoso. E de novo, o Fizz agora também está forte. Ele consegue nos ajudar devido àquele tanto de coisa que aconteceu no começo do jogo. Nossa, que vai ser triste, se eu não me engano. O Fizz morreu, tadinho. Então, esse jogo aqui praticamente acabou. O Ezreal ainda vai dar a vacilada, óbvio, né? Que isso, mano? O que os caras estão fazendo? Não, olha. Foi o Kha'Zix que vacilou. My bad, Ezreal. Te culpei em vão. Mesmo assim, os caras decidiram fazer um dragon. Não sei por que eles decidiram fazer esse dragon aqui. Não faz nenhum sentido. Nenhum. Um cara fazendo dragon solo. O Ezreal só passou por cima. É que o jogo oficialmente acabou. Depois disso aqui, a gente tem só... Levando mid. Recalando. Aí depois a gente vai juntar mid de novo. Vai matar todo mundo. Moral da história. Você vai dar tchau pro seu ADC em todos os jogos? De preferência, não. Porque senão... Vai ficar um pouco mais complicado e o ADC pode dar raid. Coisas que você não deve fazer quando você dá tchau pro seu ADC. Número 1. Falar tchau ADC no chat. Não faça isso. Ou... Vou sair pra dar roaming porque vou ser horrível. Não faça isso. Só sai. Não fala nada. O cara tava reclamando. Ele tava digitando e reclamando. Mutei o cara e fiz o meu jogo. Porque se você transferir a sua pressão no resto do mapa, sem falar nada, sem ficar xingando e tal, o resto do seu time vai falar... Calma, Ezreal. Ele tá ganhando aqui pra nós aqui o Topside, o Mid Jungle. Tá melhor. Então, você convence sem falar uma palavra. Só olha as suas atitudes. Ah, Diogo. Fui dar roaming e deu errado. Paciência. Você já ia perder o jogo. É que nem quem tá aí no colégio. Na época do colégio eu perdi muita oportunidade por causa disso. Se tem uma menina que você curte, você acha que pode dar certo? Você acha que ela pode responder? Não custa nada você tentar. Porque se você não tentar, você não vai conseguir de qualquer forma. E assim, a vida é algo misterioso. Às vezes, né? Pode dar certo. Eu... Nossa. Histórias pra contar, mas resumindo. Tinha uma menina que eu nunca conversei com ela no colégio. E depois do colégio, ela falou que só faltava eu conversar. E eu fiquei tipo... Ah, velho, não é possível. Porque ela falou... Não, essa aí nunca vai dar. Não, nunca vai dar. E ela é a que ia dar certo. Dentre as... Essa é a ideia. Então, isso no colégio com 10, 12 anos. Hoje em dia eu não tenho mais interesse nenhum nela. Mas enfim... Se eu tivesse tentado lá, ao invés de ficar com medo, teria dado certo depois. Vocês pegaram a ideia. Então, se você tá perdendo sua lane e pode dar roaming, você vai dar roaming. Ah, deu errado. Ah, cara, deu errado. É a vida. É assim que o jogo funciona. É assim que a vida funciona. Então, tomem coragem. Se inscrevam no canal. Deixem o like no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.